É, há uma insistência nossa, desde a denúncia, há vários anos, de que a Polícia Federal tem o dever de investigar a suposta lavagem de dinheiro através das loterias da Caixa Econômica Federal. Além da lavagem de dinheiro, há denúncias de manipulação de sorteios da loteria da Caixa Econômica Federal. A denúncia formulamos há vários anos, depois que recebemos informações sigilosas do COAF, dando conta de que alguns privilegiados foram premiados várias vezes, um deles mais de 500, outro mais de 300. Então havia dúvidas sobre a instauração do inquérito. Agora, a resposta do Ministério da Justiça informa que há sim um inquérito. na segunda vara da Justiça Federal. Portanto, há uma investigação em curso e nós aguardamos o resultado dessa investigação.